Direito de ir e vir. Se movimentar, escolher como vai chegar ao destino. Mobilidade urbana é a condição que permite o deslocamento das pessoas em uma cidade. Por meio dela, são definidas relações sociais e econômicas. Ônibus, carro, moto, caminhada, barco, bicicleta. Esse meio de transporte de duas rodas não motorizado foi criado há mais de 200 anos. E ainda hoje é a escolha de muitos para se locomover. Minha mãe carregava, eu e minha irmã, sempre na bicicleta, para tudo que tinha que fazer, médico. A gente estava sempre na garupa da bicicleta dela. E aí eu aprendi, na verdade foi natural. Começou com ela, depois, desde pequeno, eu aprendi a andar de bicicleta pela cidade até hoje. O ônibus, que é o Jardim do Vale que eu moro, né? O ônibus lá é muito demorado, então não tinha jeito. A forma mais fácil era somente andar de bicicleta. O Brasil é o quarto maior produtor de bicicletas do mundo. Apesar dos números, os principais donos das vias ainda são os carros. Em 2016, Jacareí tinha apenas 2 quilômetros de ciclovia. Em 2020, são 15 quilômetros. Há quatro anos, a cidade tinha um único paraciclo. Hoje, são mais de 100. Essas mudanças começaram a partir de consultas públicas realizadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Nós fizemos três audiências públicas, fizemos reuniões setoriais com grupos de ciclistas e identificamos os pontos que têm o maior trânsito de bicicleta, geralmente, para o centro e os locais que têm o trânsito interno de bicicleta, que são as regiões que já têm um pequeno centro comercial e as pessoas se deslocam ou para a escola ou para os pequenos comércios de bicicleta. Apesar do avanço, ainda falta muito para que o ciclista ande em segurança na cidade. A segurança para chegar nesses lugares é muito precária. Primeiro porque a gente não tem ciclovia em todos os lugares. É extremamente limitado. Segundo que, nos poucos lugares que a gente tem ciclovia, tem muito pedestre andando. Quando a gente está andando na nossa via, os carros quase que jogam, se jogam para cima da gente. Falta segurança, sinalização, manutenção. Falta espaço para a bicicleta em uma cidade com mais de 235 mil habitantes. Essa ausência é também reflexo dos 368 anos de história da cidade que desenham uma estrutura viária antiga, ruas e pontes estreitas. Um dos grandes problemas com a questão do modal bicicleta são as pontes, porque as antigas não tinham sido previstas. A ponte do São João, hoje, ela sendo mão dupla, é impossível colocar a bicicleta lá. A ponte do Flórida, nós, nesse ano, pintamos uma ciclorrota nela. A terceira ponte, ela já tem a previsão com ciclovia, a própria avenida de acesso à terceira ponte já vai ser toda servida com ciclovia. E também, dentro do projeto do Plano Cicloviário Municipal, prevê também uma passarela de pedestre e bicicleta sobre o Rio Paraíba, ligando a cidade de Jardim ao Liberdade. O Plano Cicloviário, ele prevê uma construção de 22 quilômetros de ciclovias. Enquanto as mudanças não chegam, a atriz e o artista seguem seus destinos pedalando. Ela mora no bairro Campo Grande, região periférica da cidade, onde a bicicleta é o meio de transporte mais comum. E é com a bicicleta que circula por toda a cidade, economizando tempo e dinheiro, ganhando saúde. O Raico, que atravessa Jacarei diariamente, lá do bairro São João, ao Jardim das Indústrias, persegue o desafio de tornar esse veículo de duas rodas a toa principal na nossa cidade. Eu acredito que falar de bicicleta é falar que tipo de cidade a gente quer, na verdade. Porque a gente vem caminhando para um processo onde os carros aumentam, o trânsito complica e aí a solução é sempre fazer mais vias para mais carros. E a bicicleta é sempre adaptada para o espaço do carro. Se a gente tivesse essa consciência de ocupar essa cidade com a bicicleta, nós teríamos uma outra Jacarei, onde a relação seria mais humana. As pessoas poderiam se encontrar de maneira melhor, poderiam passar pela cidade, não simplesmente ir aproveitando a cidade, não simplesmente como uma passagem. Na realidade, o trânsito é feito de pessoas. Embora a gente veja carros e motos, a gente tem que lembrar que em cima de uma bicicleta, de um carro, de uma moto, e dentro dos carros tem pessoas. Então é essencial para que todo mundo consiga chegar em segurança, consiga chegar vivo. Na passagem da calçada e por entre pedestres, corre um protesto estranho, atrapalha e segue rodando, vagabrindo o caminho por não ver solução. Por isso gira o manifesto e recurgita os desaforo, contrastando no passeio, revirando catracas, segue avante batendo correntes afora, só carece de uma pia que ofereça acesso, só queremos espaço para poder chegar. Segue chato, indigesto, barulhento, sem razão, calibrado e intransigente, numa barra circular.